Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Luz e paz, reba o seu coração para a sua vida, começando mais uma pílula inspiradora do bem nesta quarta-feira. E hoje, na nossa amada pílula, eu queria repercutir a pílula noturna de ontem. Ontem à noite, me perguntaram muito sobre a visão do mundo espiritual, sobre quem não é batizado, sobre o batismo. E a resposta está lá, né? Eu não vou repetir isso aqui. Está lá para quem quiser escutar, eu fosse você, ouvir as pílulas noturnas. Eu sempre digo isso aqui, eu sou fã das pílulas noturnas. É curioso, né? A pílula diurna tem uma audiência maior do que a noturna. Eu não sei, eu amo esse espaço nosso do diurno, mas eu sou muito mais fã da noturna, exatamente por causa das perguntas. E eu acho que a gente aprende muito com perguntas específicas, né? Que acabam gerando respostas interessantes. Mas, enfim, hoje eu queria, dentro dessa linha de raciocínio que a gente começou a conversar ontem com vocês, falar um pouco sobre o apego dos seres humanos aos símbolos, independente de quais sejam, tá? Todas as religiões carregam suas simbologias, correto? Quando a gente vai estudar a origem das religiões, mais até a origem das civilizações, nós vamos analisar que, de acordo com a época, com a região do planeta, as civilizações possuíam seus símbolos. O símbolo em si é muito importante para que o ser humano possa atrelar informação cognitiva e sensações, um conhecimento a uma estrutura que muitas vezes pode ser visual, pode ser experiencial, mas que vai fazer com que ele se sinta muito mais seguro para poder viver a sua vida aqui na Terra. É assim que os guerreiros utilizam-se de símbolos que eles julgam que vão trazer proteção contra os problemas das florestas. Era assim antigamente, ou na hora da caçada. Símbolos que faziam muita gente acreditar que os deuses da natureza, o trovão, as chuvas, não iriam se enfurecer como símbolos mais voltados para a sociedade. Como, por exemplo, o símbolo, infelizmente, absurdo de sacrificar animais, achando que Deus esperava esse tipo de sacrifício para que fosse possível o senhor da vida não punir uma pessoa. Ou muitos símbolos que a gente carrega até hoje, ligados a alguns apegos que, embora sejam inofensivos, muitas vezes são colocados como condição sine qua non para você evoluir, como é o caso do batismo. Ontem nós desmistificamos isso, espero para você. Então, é lógico, gente, que os símbolos têm um poder muito importante aqui para nós na Terra. E, como eu disse ontem na pílula, eu repito aqui hoje, obviamente o mundo espiritual não é contra os símbolos. Eu, pelo menos, nunca vi nada sobre isso. Nunca vi nenhum espírito me falar esse respeito nos meus estudos também. Nunca vi nada sobre isso. Pelo contrário, o mundo espiritual entende a nossa evolução, nossas necessidades emocionais, psicológicas, de segurança e de entendimento. E é natural que haja um apoio para que a gente viva uma vida reta. E se os seus símbolos de vida te ajudam a viver uma vida reta, ou uma vida mais próxima possível, de uma vida harmoniosa e feliz, são uma bênção. Mas não se iluda, não são eles que fazem a diferença. Vou te dar um exemplo. Você acha que uma pessoa só é protegida se ela usar um crucifixo? Quer dizer, então, Buda e todos os budistas do mundo que amam a natureza e fazem coisas lindas, são pacifistas porque não usam o crucifixo, que é um símbolo católico em especial, ou de outras religiões, mas ligadas a uma doutrina diferente, quer dizer que eles não serão iluminados? Quer dizer que o espírita, como Chico Xavier, que fez o bem que fez, um homem incrível por não usar um crucifixo, entendeu? Não vai ser iluminado? Não tem nada a ver, né? Agora, se você se sente feliz da vida usando o crucifixo, porque isso simboliza para você a fé, isso é lindo, mas é lindo por causa da sua fé. Percebe? É a mesma coisa da pessoa que coloca a fitinha do Senhor do Bom Fim, a fitinha de Nossa Senhora e outras fitinhas no braço. Eu, quando era criança, morei na Bahia e eu vivia de fitinha no braço. E olha que coisa mais legal, se isso te traz segurança, força, confiança, isso é lindo, mas um dia você vai descobrir que você não precisa da fitinha no seu braço para que a sua fé seja forte e que o espírito nobre de quem você está em afinidade te inspire ou te proteja, que vai fazer diferença a sua fé verdadeira. Percebe? Então, os símbolos são pontes, gente, que nos conduzem a estados de espíritos mais elevados. É a mesma coisa do batismo e o simbolismo do batismo. Então, todos os símbolos, repito, têm o seu nível de importância quando a gente vai entender o contexto histórico, emocional que cada um de nós vive na história na Terra. Mas o perigo é quando você depende de símbolos e se esquece que você não precisa de nada nem de ninguém para poder chegar até Deus. Você vai chegar até Deus através do seu exemplo, da sua vida. Nós, obviamente, precisamos da interação com o outro para testemunhar o nosso amor também pelo nosso semelhante. Mas não no sentido de achar que a gente tem que ter a quiescência, a concordância de quem está do nosso lado para dizer que a gente está tendo uma vida reta ou não. Lembre-se, meus amigos, o maior símbolo verdadeiro que você deve seguir é o que te traz paz. Sabe, é sua mente tranquila, é o seu coração sereno, é dormir à noite com compaixão no seu coração. É aquela sensação gostosa de que, apesar de tudo, das dificuldades, mas você está tentando evoluir, está tentando oferecer o seu melhor para o mundo, para os seus amigos, para a sua família, inclusive para as pessoas que não gostam de você, mas você vibra por elas com carinho. Sabe, é você saber que você vibra pela luz do universo e não mais para criar problemas para o universo. Então, nós estamos construindo símbolos de sabedoria através das nossas novas escolhas conscientes, que talvez nem devam ser chamadas de símbolos, mas, se assim o for e também te fizer bem, que sejam os seus símbolos de renovação. Enfim, com certeza, não confunda, porque os símbolos foram feitos para o homem, não é o homem que foi feito para os símbolos. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua vida e os símbolos que para você são importantes, que te inspirem muito a ser uma pessoa cada vez melhor para você e para a humanidade toda. Obrigado, viu? A você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem, escuta as pílulas noturnas. Ricardo, mas eu não recebo. Gente, todo dia manda. Quem te manda diurna deve te mandar noturna. Pede a pessoa. Ou baixe o aplicativo IRM Oficial, nosso aplicativo, que tem milhões de compartilhamentos todos os meses. É gratuito. Você nunca mais vai depender de ninguém para te mandar pílula nem diurna, nem noturna, nem em outros idiomas. Vai chegar na palma da sua mão. IRM. Baixe agora aí. Oficial. Combinado? Fiquem com Deus, meus amigos. E até breve. Até muito, muito breve. E até breve.